Bem, a minha prioridade maior agora é voltar ao mandato, focado no mandato, fazer o melhor pela nossa cidade. Também agora, pretendo protocolar assim que voltar o projeto de redução do subsídio dos enviadores de Americana, porque eu acho que é um projeto muito bom, na verdade, por conta do estado financeiro que se encontra no nosso município. E você já tem uma data que você colocou ao projeto? Logo que eu voltar, eu volto dia 1º agora e assim que eu voltar a gente vai elaborar o projeto e na mesma semana a gente vai dar entrada nesse projeto. Eu realmente, na verdade, acompanhei um pouco a votação da CI, eu fiquei bastante chateado porque ela não foi prorrogada, ela foi enterrada, né? Então, eu não gostei nem um pouco porque eu achei que ela deveria ser prorrogada. Eu acho que tem que investigar, eu realmente tenho que ler o relatório, eu não tive essa oportunidade ainda de ler esse relatório, então eu não posso afirmar, mas eu gostaria de ler o relatório assim que eu voltar do meu afastamento. Você ficou afastado para tratar de depressão, pode contar um pouco como é que foi o tratamento e como é que você está agora? Eu fiz o tratamento com o Ronaldo Alangeiras, que é um dos melhores médicos do Brasil, só que eu não prefiro não entrar em detalhes sobre isso, né? Agora o meu foco é o retorno para a cana municipal e o projeto de redução dos subsídios dos vereadores de Americana.